Boa noite, Baixada. Nós estamos aqui hoje, né, feliz de estarmos recebendo aqui o Arizinho. O Arizinho é um jovem pré-candidato a vereador em Serofédica, município de Serofédica, um município muito promissor, um município que acabou de completar mais um aniversário de plebiscito, que foi 13 de março de 1994. O meu amigo Everaldo, Everaldo do futebol, Everaldo da igreja, Everaldo que é uma pessoa que sempre junto, sempre trabalhando por Serofédica, sempre ajudando as pessoas e também recebendo a Leciane, né, Leciane é presidente do PL Mulher de Japeri, uma grande liderança que está surgindo na política de Japeri. Quem sabe, agora sim, é um tempo novo, o novo tempo de lá é falso, Japeri. Agora é um tempo novo para Japeri com a Leciane, meu amigo, meu parceiro, meu companheiro, o Wilson Moura, voz da Baixada. Mas eu quero agradecer aqui ao Bebeto Riso, ao Jean Riso, à Nai, o Silvio Riso, por esse espaço, por nos dar essas condições, por eles trabalharem lá para que a gente possa fazer aqui, né, o programa. E agradecer a todos da Baixada, os nossos ouvintes, né, que sempre nos prestigiam. A Baixada tem 4 milhões de eleitores, ou mais de 4 milhões de eleitores, 13 municípios. A Baixada tinha que ser melhor tratada por todos os governantes. Mas vamos começar, né, tem muita coisa, mas antes de eu começar, vou botar algum vídeo. Mandaram algum vídeo de seropédica para a gente, produção? Valeu! Olá, como todos sabem, em janeiro de 2021, quando chegamos à prefeitura, encontramos um caixa de 80 milhões. Porém, encontramos também uma dívida de aproximadamente 300 milhões. Ou seja, assumimos uma gestão com um déficit de 220 milhões. Mas o porquê, mais uma vez eu estou falando isso aqui para vocês. Estamos a caminho do bairro Canto do Rio. E já, já, vocês vão entender. Há uns tempos atrás, estive aqui no bairro Canto do Rio, entregando uma unidade de saúde com estrutura jamais vista na história desse bairro. Nesse dia, me comprometi que o próximo passo seria dar início às obras do bairro Canto do Rio. Mas, infelizmente, o nosso município, assim como outros do Brasil, foi atingido por uma queda de receita que há muito tempo não se viu. Aqui em seropédica, somando Royalties, FPM, entre outros, tivemos uma queda de receita de aproximadamente 7 milhões por mês. Foram dias difíceis, mas com muita fé em Deus, muita luta, conseguimos passar por esse momento difícil, que serviu para nos mostrar quem realmente estava ao nosso lado. E para recuperar o tempo perdido, entramos com o programa Choque de Ordem no bairro Canto do Rio, implantando iluminação de LED nos 311 pontos de iluminação do bairro, algo também jamais visto na história do Canto do Rio. Ainda dentro do programa Choque de Ordem, entramos com os serviços de roçadeira e retiradas de entulho, para mudar a cara do bairro. Daqui para frente, vamos aumentar o número de servidores dentro do bairro, para seguirmos fazendo a manutenção desses serviços. As manilhas já se encontram no bairro. E aqui não vai ser diferente. Nossas obras são obras de qualidade, substituindo aquelas manilhas de trita colocadas pela gestão anterior, que até hoje causam transtorno à população. Mas olha, se você acha que até hoje só foi feito isso no Canto do Rio, eu posso te provar que não. Aguarde os próximos vídeos, que você vai saber. Muitas outras conquistas, e sem dúvidas, muitas outras que virão. Porque não é novidade para ninguém. E o melhor de Deus ainda está por vir. Ó Lucas, eu estou agradecida pela obra que você tem feito no nosso bairro. A obra aqui está maravilhosa, entendeu? E 52 anos que eu estou esperando isso aqui. E eu espero que você continue na nossa prefeitura. Parabéns. E parabéns para o nosso prefeito aí. Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 15 de março, é o dia da escola. Nós já mostramos por aqui infraestrutura, transporte escolar, capacitação de profissionais. Mas hoje eu quero falar sobre alimentação escolar. Gostaria de mostrar para vocês como anda o investimento da nossa educação. Vale muito a pena conferir. Vem com a gente. Todo dia, sim? Todo dia mesmo. A gente faz quando estivesse fazendo para os nossos filhos. Meu nome é Raniel. Sou nutricionista responsável térmica dentro da Secretaria de Educação. Monto esse cardápio com muito prazer, porque hoje o nosso município é comprometido em fornecer uma alimentação de qualidade adequada, saudável e segura para os nossos alunos. Essa alimentação nunca foi vista antes. E o nosso governo é comprometido em ofertar o melhor para os nossos alunos. Temos que agradecer aqui, né? A primeira dama ali de Seropédico, aos trabalhadores que estão dando o melhor possível para nossas crianças no município. E a todos, né? Que o prefeito, né? Professor Lucas Eutuarezinho conhece bem a região, os jardins. E até me emociona quando falo dali, que muitos amigos nossos perderam tudo naquele bairro. O Ari mesmo já ajudou o seu pai, o Arimelo, é antigo. O Arimelo militou política comigo, foi a filiação número um do PDT em Seropédica. Era o cara mais ligado e tinha a consideração do próprio Brizola, o seu pai, o Arimelo, Arimelo Salles também. E a gente fala disso por muita felicidade de ver hoje Seropédica avançar, grandes obras sendo realizadas. Do bairro Canto do Rio, que faz uma divisa quase com Santa Cruz, lá nos Jesuítas, ganhando também a infraestrutura. Então a gente fica muito feliz com isso, Ari. Eu vou até inverter, eu ia começar primeiro as damas, como sempre, né? Mas a gente já tá falando disso, eu queria que soltasse do Ari aí, a foto do Ari e o vídeozinho. O Ari tem vídeo aí também, tá? Tem vídeo? Eu acho que a produção tem vídeo do Ari aí, não tem produção? Ari, o vídeo e a foto com o pai dele aqui. Fala, família Seropédica, família PL. Estamos aqui com esse grande líder, nosso amigo Luan Leno. Ele que é presidente estadual do PL e está nessa missão para, juntamente esse ano, juntar o número máximo de jovens e pessoas para transformar nossa vida através da política. Luan, manda um recado a todo o pessoal lá de Seropédica. Alô, pessoal de Seropédica. Nós precisamos, juntos, mudar o estado do Rio de Janeiro e Seropédica tem um papel fundamental, principalmente com os jovens. Contamos muito com vocês. Precisamos de pessoas firmes com os nossos valores nas câmaras municipais. Um abraço, hein? Um forte abraço. Eu quero agradecer a todos. A gente já tem praticamente mil pessoas assistindo aqui no Ao Vivo. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento e dizer que possa participar, que possa contribuir, que possa comentar, dar um like ali, diz que gostou, não gostou, e possa compartilhar com os outros amigos e para ir repassar. Jimmy, como que faz para o contato? Qual o Instagram do podcast Vozes da Baixada, Jimmy? Boa noite a todos. Pode anotar aí. No Instagram, arroba Vozes da Baixada oficial. Arroba Vozes da Baixada oficial. Entra lá, curte, dá teu like lá. Se quiser compartilhar para nos ajudar, estamos aí. Obrigado a todos os nossos telespectadores. Agradecendo mais uma vez a mesa. Só um minuto, esse aqui é o Ari Melo Salles, o pai do Arizinho aqui. Ari do 40. Um abraço, 42 ali, 42. Ari da Ponte Cuberta. Ari Belenibus. Oi, Ari, um abraço do coração. Ari era amigo do meu pai, Pastor Vilela. Bacana, bacana, Pastor Vilela, ligão. Militou comigo nos anos 80 no PDT. Ari Melo. Quer dizer, eu militei com ele, porque ele era ficha 01, filiação 01 de seropédico. E, Ari, mas vou perguntar a você, quem é o Ari Salles, quem é o Arizinho? O que conta para a gente, as lutas, as batalhas, a participação social do Ari? Tanto nas lutas municipais em seropédico, eu falei que você ajudou nas enchentes, seu pai contribuiu, seu pai ia com caminhão lá, ajudava a tirar as coisas das pessoas que perderam muito, mas o Ari tem luta a nível nacional, a nível estadual. O Ari está sempre junto nessa batalha. Quem é o Arizinho? Exatamente. Uma boa noite a todos. Primeiramente, a gente agradecer a Deus por estarmos aqui. É sinal que estamos com saúde. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né, para ajudar a minha família. E cresci naquele lá ali, né, onde pai e mãe, né, passando os valores. Quero agradecer o meu pai, né, por me fazer assim, essa pessoa que eu sou hoje, trabalhador, pessoa honesta, que segue os valores que ele nos passou. E a gente está aí, né, como bem disse o doutor Wilson, Estamos há anos aí, né, através justamente do meu pai, que veio, né, me passou esse bastão para a gente poder dar continuidade, tentar a vereança para poder fazer política pública para quem realmente precisa. Para mim é uma honra poder estar aqui, debater, discutir o futuro de nossa cidade e nosso Brasil. Muito obrigado pelo convite. E a gente vai falando aí em seguida. Ó, pessoal, tem uma novidade sobre a bandeira de Seropédica. Nós estivemos recentemente com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E no final eu vou falar também que tem outros personagens aqui que hoje estão na política, no cenário nacional e no estadual, a fim de nós tecermos comentário. Muito obrigado, doutor Wilson, pela oportunidade. Você, nós vamos voltar a você. Você tem muita coisa para falar, né? Não para por aí, não. Mas eu vou pular. Aqui a gente faz o meio campo, a bola passa direto da defesa para o ataque, que a gente vai lá e a Leciane que vai no gol. Pronto. Vamos conversar agora com Leciane Japeri, presidente do PL Mulher, evangélica, conservadora também. E a Leciane tem muita história. História com Japeri, mas ela tem história muito bacana, né? História com Bolsonaro pelo Brasil, história... Ela teve um problema de saúde que ela vai contar aqui para a gente também. Vai se apresentar quem é a Leciane. É como a Ari, que é pré-candidata a vereador em Seropédio, que a Leciane é pré-candidata a vereadora em Japeri. Japeri quiser uma mulher guerreira, está aqui, né? Uma pré-candidata de Japeri. Mudar aquela Câmara, mudar o Legislativo. E também montar um grupo para fazer, o que eu falei assim, um tempo novo para Japeri, porque o novo tempo lá está velho. E aí, curiosamente, né? Eu recebi um título de cidadão seropedicense na Câmara. A prefeita de Japeri também recebeu, Leciane. A vereadora Rose Alves deu para a prefeita e falou assim, eu não sei o que ela fez em Seropédio, porque eu sei o que não fez em Japeri. Mas, deixa cada um ter o seu direito, o vereador que fala. Mas eu queria antes da Leciane falar que a produção colocasse um vídeo dela aí e algumas fotos que ela vai falar dela e vai tocar nesse assunto. Produção... Senhor, nós sabemos que o nosso presidente está passando por momentos difíceis, mas a luta dele também é a nossa luta, pois somos todos brasileiros. Senhor, eu quero te pedir neste momento que o teu Espírito Santo venha sobre o teu filho, trazendo força, renovo, alegria, tirando toda agonia, toda angústia do coração. Amém. Senhor, que as tuas mãos segurem firme nas mãos do nosso presidente e que ele se mantenha de pé, porque existe uma nação, um Brasil, que conta com ele, Senhor. Eu não tenho dúvidas, Pai, que o Brasil foi a terra escolhida para um grande avivamento. Mas nós não iremos recuar, porque nós amamos o Brasil, nós amamos essa terra. E o nosso presidente Bolsonaro foi levantado por ti, Senhor, para cuidar desta nação. Eu te peço, Pai, que os inimigos do nosso presidente tenham olhos e não possam vê-lo, tenham mãos e não possam tocá-lo, tenham pernas e não possam alcançá-lo. Que toda arma preparada e forjada contra ele seja despedaçada no ar, que caia por terra, Senhor, em nome do Senhor. Nós apresentamos também a sua família, todos os teus filhos e esposas, Senhor, a sua casa. Nós colocamos na palma das tuas mãos. Porque nós sabemos, Deus, que o Senhor não perdeu o controle de nada. Como é estar, Senhor, na tua direção? E agradecemos a ti pela vida dele, pela força que ele tem, pelo exemplo de liderança que ele tem junto a todos nós. E assim, Senhor, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. O Senhor não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor A perseguição não parou A igreja do Senhor A perseguição não parou A igreja do Senhor O que podemos dizer, o que podemos dizer, Leciane Japeri, eu posso chamar a pré-candidata vereadora do Bolsonaro em Japeri, né, Leciane? Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho desse momento que você viveu junto com o nosso ex e, quem sabe, futuro presidente, novamente, Jair Messias Bolsonaro. Boa noite a todos Boa noite a todos que nos seguem Obrigada pelo convite É uma honra estar aqui com vocês Jimmy, Wilson Presbítero Everaldo Meu amigo Ari Obrigada a todos vocês Bom, a política entrou na minha vida a partir de 2018 Antes disso, pra mim todo político era ladrão, bandido, corrupto Ainda continuo achando isso Porém, não vou generalizar mais Porque eu acredito também que existem pessoas boas e que podem fazer a diferença na vida de outras pessoas Que é o caso do presidente Bolsonaro Bolsonaro foi um homem que eu comecei a seguir a partir de 2018 E ele veio descortinando todo um sistema corrupto Deixa eu dizer só uma coisa Tá tão bom o programa que já tem 1.500 marcações de gostei e 995 espectadores ao vivo nesse momento Muito obrigado a todos Então, ele veio descortinando todo um sistema As pessoas não sabiam o que era o STF As pessoas não sabiam o que era o Fórum de São Paulo As pessoas não sabiam o nome dos políticos que elas votavam Então, o Bolsonaro ele veio em 2018 já tinha tem toda a história dele antes mas eu comecei a segui-lo a partir de 2018 E ele veio nos mostrando que é possível estar na política e trabalhar para o povo Trabalhar pelo povo Então, foi um homem que eu sempre admirei que respeito É o meu líder Hoje, ele é a minha liderança de direita E eu fiquei muito feliz nesse dia que eu pude estar com ele ali em Angra Eu fui com uma expectativa muito grande Não sabia se ele ia nos receber devido a alguns acontecimentos naquele momento Mas ele nos recebeu e eu tive a grata oportunidade de poder orar pelo presidente De poder colocá-lo uma vez mais nas mãos do Senhor Eu fiquei muito feliz Receber o abraço do meu presidente Isso foi muito importante para mim Diante de tudo que ele tem passado e ele tem se mantido ali de pé porque ele acredita no Brasil Ele não desistiu do Brasil E eu costumo falar Ari e Jimmy e a todos que estão aqui que eu tenho consciência de que nós não vamos conseguir mudar o nosso Brasil Mas nós podemos começar pelos nossos municípios Ari por Seropédica Presbítero Everaldo por Seropédica também Nós por Japeri Porque nós precisamos fazer a diferença na vida de alguém Ainda que a gente seja uma gota no oceano Mas nós precisamos mostrar que é possível fazer política É possível ter pessoas sérias na política Então essa é a minha luta É por isso que eu venho lutando E hoje eu sigo com o meu presidente Bolsonaro E vou com ele até depois do fim Muito obrigado Nós vamos voltar Eu tenho umas perguntas mais cascuda para você Pode fazer Eu queria primeiro trazer agora para a tela uma tela muito bonita e uma camisa do Fluminense meus parabéns Eu sou tricolor Mas tem um boné vascaíno tem uma do lado Tem o flamenguista Tem flamenguista Tem flamenguista Douglas Pereira Boa noite meus amigos Doutor Mário Salles Boa noite Ansioso Aguardando o início do podcast Já começou Doutor Mário Pode participar Douglas Pereira Vamos que vamos Célio Luiz TechTude BR Show Analícia Afonso Machado Com as bandeiras do Brasil Sempre Patriotas Luciana Vamos para cima Minha pré-candidata Vereadora Leciana De Luciana para Leciana Luciana ainda colocou Vamos eleger pessoas comprometidas com a população 2024 Leciane Gilberto Pereira Boa noite meu amigo Everaldo Valeu Gilberto Paulo Tadeu Abraão É o Paulão do Fazenda Caxias Boa noite a todos Júlio Jorge Araújo Cardoso Fala Wilson Moura Júlio Jorge é o Pastor Júlio Pastor Júlio Gente boa Nosso irmão Aí o Célio Luiz voltou Tinha que falar Leciane Japeri Futura vereadora de Japeri E a pré-candidata do Bolsonaro Isso é bom demais Anderson Paiva Japeri está bem representada por Leciane Juliane Santos Boa noite Luciana Luciana Leciane me representa Adriana Correia dando um olá Boa noite Boa noite Adriana Correia Roberto Cardoso Vocês sabem quem é Boa noite Wilson Moura Meu amigo Péuzinho do 40 Péuzinho Feliz com o Flamengo dele na final Boa noite Roberto Grejo Boa noite a todos Um excelente programa para todos Estamos aqui Abraço Valeu Roberto Grejo Foi muito bom comer aquela costela com a Empim domingo na sua casa hein Roberto E tomar banho de piscina Mas o Everaldo quer ir na próxima hein Roberto Tenho que ser convidado né Roberto Não me deixa de fora não Célio Luiz Leciane Japeri Uma mulher tem caráter lutadora Vai fazer o melhor para Japeri Mas depois a gente continua falando do restante né e as pessoas que quiserem contribuir e falar pode comentar pode mandar pode perguntar pode questionar sobre a administração municipal pode elogiar quando tem trabalho realizado como os vídeos mostraram ali por exemplo de Seropédica mostrando obra no canto do rio mostrando obra no bairro Jardins é o Paulo Tadeu tá dizendo que o Everaldo tá com o boné tampado que era o boné do Vasco não o Vasco que é Vascaíno tá em tá em todas as paradas não tem momento ruim pro Vascaíno a gente não deixa de acreditar ó os likes subindo ali o coraçãozinho subindo eu fico muito feliz aqui com todos e vão eu tô em Nova Iguaçu hein Péu eu vou torcer pro Nova Iguaçu contra o Flamengo hein que isso aí não só tricolor né só tricolor igual os vascaínos né vocês bateram na gente aí mas Everaldo vamos falar um pouquinho do Everaldo eu ia fazer uma pergunta que me deixa curioso o Everaldo eu trouxe porque ia ser pré-candidato a vereador em Seropédica mas diz que o Everaldo mudou os planos em 2024 vai apoiar alguém fez uma vai tá somando como que tá a situação Everaldo Wilson boa noite obrigado pela oportunidade aqui de estar com vocês aqui no Voz da Baixada então Wilson na minha vida eu nunca quis assim protagonismo e sempre soube esperar né e o momento de Deus pra mim ele falou que não era o momento de eu vir né candidato a vereador nessa eleição né tive o convite do prefeito me perguntou quando sentei com ele Everaldo você quer vir candidato a vereador em Seropédico que vou te dar uma condição de você vir candidato mas ainda achei que não seria a minha hora né o meu momento de vir candidato e conversei com ele sentamos entramos no acordo e achei no Sebastião Osório que é um pré-candidato a vereador em Seropédica uma pessoa querida uma pessoa calma porque eu nunca fui de apoiar muito vereador de mandato só se realmente o cara sentou lá na cadeira e me provou que ele fez um mandato fora de sério os requerimentos os projetos que a população precisa mas até o momento Wilson dessa minha vida de política em Itaguaí e aqui também em Seropédica eu não vi ainda não encontrei esse ainda dentro do sistema que conseguisse me agradar e fizesse com que realmente eu viesse a apoiar depois de quatro anos dele sentado lá na cadeira então eu acho que todo mundo espera uma renovação espera mudanças espera melhorias como eu espero também do Sebastião Osório pode ser que ele sente lá e também não me dê uma resposta ou não dê uma resposta para a população e você vai ver eu dizer perto dele que não irei o apoiar nos outros na próxima campanha então eu sou assim desse jeito apoiei todo mundo sabe o Ademir rodoviário no início lá quatro eleições seguidas não foi da vontade de papai do céu que ele fosse vereador mas insisti se ele fosse mas o Ademir sempre teve boa votação foi primeiro suplente umas três vezes sem dúvida e a gente sempre tem esse critério eu sou bem rigoroso no meu critério não se você apontar aí ou alguém apontar o Everaldo apoiou algum candidato a vereador e recebeu algum incentivo algum lucro recebeu algo em troca para apoiar meu trabalho é as claras é transparente eu não quero nada eu quero uma resposta para a população depois que ele sentar lá na cadeira sentou na cadeira tem que mostrar algo lá para todos nós porque a população Wilson ela está sedenta ela está carente de bons projetos de bons de do vereador sentar lá comparecer nos bairros andar ver realmente as necessidades que a população está precisando e negociar lá com o prefeito junto da Câmara fazer os projetos os requerimentos que a população precisa até agora eu não vi esse vereador disse aí que estão ou os que já passaram aí tem muitos assessores muita gente fala isso aquilo eu trabalhei em várias secretarias aí diferentes em mandatos diferentes com prefeitos diferentes e você faz um trabalho bonitinho bom aparece um monte de assessores lá onde você está fala que foi fulano que mandou fazer fala que foi fulano que fez gente vai lá na Câmara lá no gabinete do vereador eu falava isso para a população pede o requerimento lá no gabinete que você vai ter a resposta se realmente foi o vereador tal ou tal ou fulano ou bertrando que mandou fazer porque quando aparecem as enchentes aparecem os problemas ninguém é culpado a culpa é do prefeito a culpa é das obras que foram mal feitas das manilhas que foram colocadas pequenas mas eles fazem parte desse processo então quer dizer que o amigo Everaldo o pré-candidato dele é o prefeito Lucas e Sebastião Osório sim e você nunca vai ouvir assim Everaldo falou isso e pulou muro nunca pulei nunca fiquei em cima do muro eu sempre fui transparente e seguir sempre as minhas ideologias posso errar né mas vou assumir meus erros e vou caminhar né não tem essa situação de ficar em cima do muro pode ficar feliz Sebastião Osório é candidato do PL também que bom Aria companheiro do Aria de partido estamos lá na mesma chave é importante eu acho que o Jimmy também está com esse time então eu tenho pra falar que eu estou na caminhada também com Sebastião Osório pra quem não conhece Sebastião Osório morador do bairro Boa Esperança filho do Osório um cara que é família bom pai bom esposo bom amigo ele passou a manhã toda eu fiz um churrasquinho na loja hoje ele passou a manhã lá comigo com um churrasquinho um cara participativo e tem ouvidos porque o político que não ouve ele não tem condições de trabalhar direcionadamente e graças a Deus ele tem o nosso apoio e isso não é dizer que ele é melhor do que ninguém mas ele vai fazer a diferença naquela câmara lá e o povo está com Sebastião Osório vai lá eu cortei a Luciane ela ia falar alguma coisa na hora que eu cortei é não sobre a vereança a importância de um bom legislativo municipal porque na verdade quem comanda a cidade é a câmara então se existem prefeitos corruptos a câmara também é omissa e é participativa que bom você falar nisso eu vou perguntar de Japeri faz uma avaliação para mim do executivo e do legislativo de Japeri Luciane bom muitas pessoas que me antecederam aqui que vieram de Japeri não economiza que vieram de Japeri falaram sobre muitos problemas eu não quero aqui ser redundante mas hoje infelizmente a população não está recebendo o que merece nós pagamos os nossos impostos eu por exemplo eu trabalho tudo que eu gasto eu gasto dentro da minha cidade e esses impostos eles precisam voltar para mim na saúde na educação na segurança infelizmente hoje nós temos que sair do nosso município e buscar saúde em outros municípios porque nós não temos essa valorização então e por que que o executivo é desta forma porque nós temos uma câmara hoje que sem dúvida nenhuma eu posso afirmar é a pior de todos os tempos é omissa não representa o povo porque o vereador o vereador não é para asfaltar rua não é para trocar a lâmpada do poste o vereador não é para construir escolas o vereador é para analisar votar o orçamento da cidade dele o vereador é para legislar criar leis o vereador é para fiscalizar o executivo e o vereador ele precisa ser um canal de comunicação entre o povo e o executivo e isso nós não vemos hoje acontecer em Japeri é o para-choque da política nós não vemos nós não vemos isso hoje e fica aqui um alerta para a população que nós estamos em um ano de eleições e o futuro de Japeri está nas mãos de cada cidadão japeriense agora as atribuições do legislativo tem muito pré-candidato que entra de forma talvez assim por desconhecer por não conhecer quais são as atribuições do legislativo eu acho que não era nem para entrar já parto desse princípio porque se uma pessoa ela não tem conhecimento de qual é a função que ela vai exercer isso já demonstra que ela vai ser um péssimo vereador e não vai representar o povo então a pessoa hoje que pretende se candidatar pretende a vereança é legal é pessoa do bem é importante que a população seja participativa mas é importante também que eles saibam o que eles vão enfrentar e que eles tenham certeza do que eles vão representar lá na Câmara porque eles precisam entrar para representar o povo e não para representar a si próprio seus próprios interesses porque o povo ele anseia por alguém que seja uma voz lá dentro e hoje nós não temos isso na Câmara Legislativa infelizmente municipal da minha cidade nós não temos isso agora eu vi você no vídeo você fazendo uma oração junto ali ao presidente Bolsonaro e diversas pessoas tem importância a mulher cristã na política brasileira e o que isso pode trazer para Japeri uma mulher cristã na política de Japeri tem toda a importância Wilson primeiro vamos falar a nível nacional hoje no Brasil 90% da população é cristã cristã evangélica ou cristã católica em Japeri 70% da população é evangélica então a importância hoje nós termos representatividade na Câmara é muito importante para a nossa cidade não só por ser mulher mas também para defender valores princípios da família que hoje infelizmente nós vivemos uma política nacional em que eles estão desconstruindo o conceito de família onde eles estão querendo empurrar a goela abaixo que o certo é errado e que o errado é o certo então a importância da mulher cristã se posicionar do homem cristão se posicionar na política porque durante muito tempo eu cresci ouvindo isso política e religião não se mistura porque é coisa do diabo mas espera aí a política existe em todos os segmentos dentro das nossas instituições religiosas existe a política dentro da minha casa existe a política porque se meu marido fala assim eu quero isso eu falo eu não quero vamos sentar vamos negociar o que vai ser melhor a política está ali dentro e o que significa a política é a arte de administrar aquilo que é do outro então é importante muito importante então é por isso que eu procuro conscientizar as mulheres de japeri as cristãs as não cristãs também porque a religião também não define a pessoa existem pessoas que não são cristãs mas que tem valores e princípios então é importante a gente abordar isso e o vereador ele está ali para representar todos de uma maneira geral agora nós precisamos como cristãos ter representatividade dentro da câmara sim aí você é muito importante até porque a gente parte de base fundamental porque o que nós plantamos hoje é o que vamos colher amanhã como será a vida dos nossos filhos e nossos netos exatamente de repente o que nós estamos plantando hoje eu não vou alcançar a colheita de repente os meus filhos eu tenho 3 o meu caçula tem 24 pode ser que ele alcance um pouquinho mas pode ser que as minhas netas lá no futuro alcance na totalidade então hoje o meu trabalho eu acredito que o trabalho dos nossos amigos que estão aqui é justamente isso é deixar um legado mas não é um legado para as pessoas porque quando a gente alguém morre da nossa família e deixa uma herança a herança é deixada para as pessoas mas o legado a gente deixa nas pessoas então um dia eu quero que os meus filhos e os meus netos lembrem poxa minha mãe lutou a minha mãe batalhou pelo município hoje eu não exerço nenhum cargo eletivo na minha cidade mas eu faço controle social estou sempre presente nas audiências terças e quintas nas audiências públicas que é quando nós podemos ter voz na casa do povo na minha casa eu só tenho voz nas audiências públicas então eu participo eu procuro saber o que está acontecendo até para não ser leviana e falar as coisas com propriedade e é importante que a população de Japeri se desperte participe mais dos assuntos que referente a cidade delas é muito importante e outra coisa muito importante também pessoal é a venda é a compra do voto as pessoas precisam entender que quando ela vende o voto dela ela vendeu a educação a saúde a segurança e quando as coisas começarem a não funcionar como deveriam elas não tem moral e nem legitimidade para cobrar dos vereadores ou do executivo da sua cidade porque ela já foi paga por aquilo ali então é muito importante as pessoas se conscientizarem que o futuro da nossa cidade está nas nossas mãos quem eu quero que me represente quem eu quero que seja uma voz para mim lá dentro então é importante isso é muito sério gente isso é muito sério pessoas morrem por causa da corrupção pessoas adoecem por causa da corrupção pessoas se matam por causa da corrupção porque não conseguem o pior vírus o vírus que mais mata no Brasil é a corrupção sabe isso me causa indignação e é por isso que eu resolvi me levantar e me posicionar por que a Leciane é uma pré-candidata de oposição ao governo atual de Japeri a prefeita Fernanda primeiro porque o PT não me representa né o PT ele vai contra tudo aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo então hoje eu sou pré-candidata pelo PL que é o partido do meu presidente Bolsonaro que defende a família a liberdade o empreendedorismo a liberdade de expressão a liberdade ao culto então hoje o PL ele me representa e é nessa linha que eu sigo então eu sei que não vai ser fácil e quando a gente fala assim é ser oposição é ser uma oposição inteligente eu não tenho nada contra as pessoas mas contra a má gestão contra os gestores isso eu posso falar eu posso falar sobre isso mas eu não estou citando pessoas não estou agredindo pessoas mas gestão hoje infelizmente em Japeri deixa muito a desejar e não é só eu que estou falando não tá vocês podem é é buscar isso em cada morador que vocês vão ver a insatisfação que é geral agora existe solução existe solução tá na mão do povo PL tem pré-candidata prefeito em Japeri tem PL tem pré-candidata prefeito que é o Tiago Careca que é com quem eu venho caminhando né nós somos do mesmo partido tem apoiado o Tiago e eu acredito de verdade que o Tiago ele pode ser uma resposta ao clamor da população porque a população tá cansada de sofrer a população não é ouvida a população não é recebida a população é ignorada isso não pode acontecer tem que ter verdade que os cargos de primeiro segundo escalão a maioria dos cargos de confiança de Japeri não são dados para o povo de Japeri não sobra emprego para a população de Japeri esse fato é verídico não olha a alegação é que não tem pessoas capacitadas para assumir tais cargos né mas aí a gente vem falando de uma cidade onde as pessoas muitos não tem oportunidade não tem um curso técnico não tem políticas públicas para a juventude para as mulheres para PCDs então assim para você ter uma ideia minha mãe é PCD em uma das audiências públicas eu fiquei sabendo que criaram uma secretaria de pessoas para pessoas com deficiência e questionando a secretária da pasta quantos PCDs nós temos no município de Japeri pasmos senhores ela me disse que não sabia mas como eu crio uma secretaria se eu não conheço e nem sei a demanda que eu vou atender é surreal o que acontece e minha mãe é PCD minha mãe não tem assistência dessa secretaria essa secretaria nem sequer tem um espaço físico ela atua junto com a secretaria de ação social então quer dizer isso é muito sério gente então mas a culpa é de quem? ah é do político corrupto? não é da população porque a corrupção começa por baixo a população começa por baixo a corrupção então a população precisa se conscientizar é um ano de eleição a cidade ela precisa melhorar nós temos orçamento lá mais de 300 milhões não é possível fora o que vem do governo federal do governo estadual e menos parlamentares que vem para a nossa cidade onde está sendo investido esse dinheiro? nós vemos gráficos lá vários valores mas a população não entende de valores a população quer serviço a população quer receber o serviço mas o serviço não chega ontem mesmo eu estava fui ontem para a casa do senhor para participar de um culto onde eu ministrei a palavra de Deus e um dos nossos irmãos sofreu um acidente ele foi para a nossa policrínica lá e lá deram o remédio a perna dele está paralisada não dobra porque nós não temos ortopedista nos finais de semana e durante a semana nós temos ortopedista de 8 às 5 da tarde e nós não temos um tomógrafo a Alessiane falando em ortopedista vamos mandar um abraço aqui para o doutor Bruno doutor Bruno é nosso amigo nosso parceiro doutor Bruno um abraço doutor Bruno ortopedista e até te falar Alessiane se precisar a gente apresenta porque o Bruno trabalha no SEMES de seropédico e é coordenador da ortopedia na SEMERU em Itaguaí excelente hospital excelente hospital estive lá me consultando com ele quinta-feira passada simpático que legal um cara bem bacana atendendo um grande grande número de pacientes foi diretor por duas vezes do hospital de Mangaratiba é um rapaz muito gente boa nós somos suspeitos de falar do Bruno mas eu vou aproveitar eu vou aproveitar o deixa da Alessiane falando de administração Itaguaí também prega por mudança e teve uma convenção do doutor Antônio que é eu ia até perguntar a Alessiane aqui enquanto a produção pega o vídeo do doutor Antônio e as imagens da convenção em Itaguaí Alessiane e maternidade foi feita a maternidade de Japeri bom a maternidade foi uma das promessas de campanha da prefeita não saiu até agora e também nós não temos mais tempo esse ano nós temos aí estamos em cima das eleições daqui a pouco ninguém mais vai poder aparecer a inauguração de obras públicas então em quatro meses será impossível construir uma maternidade agora vem com uma nova promessa de que o PAC vai fornecer enfim vai fazer a construção da maternidade para o ano que vem se ela conseguir a reeleição só que a gente não vive de promessa a gente precisa de resposta e de resposta já foram quatro anos se encerrando agora esse ano e desde o primeiro ano o ano já começou o primeiro mandato com vários problemas várias trocas de cadeiras várias mudanças ninguém conseguia se firmar nas cadeiras das pastas e assim é muito difícil porque você fica naquela troca você imagine eu sou casada eu tenho meu marido eu tenho a minha casa eu tenho a chave da minha casa você imagine se trocar de dono toda hora a minha casa vai virar uma bagunça vai virar uma bagunça então eu comparo hoje a prefeitura de Japeri como se fosse uma casa ela detém a chave da cidade mas infelizmente e vou te falar e não falo isso com alegria não falo isso com muita tristeza porque a doutora Fernanda ela tinha tudo para dar certo uma mulher um nome leve poderia trabalhar devolver para o povo aquilo que o povo precisa mas infelizmente talvez por ser mal assessorada ou por ter em sua volta pessoas mal intencionadas mas infelizmente ela cometeu um suicídio político e a gente está falando de maternidade tem alguém que revolucionou a maternidade seropédica que muitos filhos de Japeri estão nascendo nascem lá verdade nascem lá e se você precisar de alguma coisa eu quero lhe apresentar o doutor Jesuel que é o subdiretor e o doutor Antônio diretor da maternidade e hoje o doutor Antônio vai ser pré-candidato a prefeito lá em Itaguaí e o doutor Jesuel também estão querendo que ele seja pré-candidato a vereador em Itaguaí um abraço doutor Antônio um abraço doutor Jesuel salta aí essa convenção que teve do MDB Itaguaí ontem a produção eu não sou nenhum super-herói nem político de extremação de ninguém sou apenas um cidadão de Itaguaí querendo o melhor para a cidade foi o homem que deu jeito na maternidade seropédica eu sou pré-candidato a prefeito de Itaguaí vamos construir um futuro melhor para a nossa cidade junte-se a mim nessa jornada pela honestidade e integridade tem fotos assinando aí aí está o secretário de transporte do estado do Rio de Janeiro Austin Reis que doutor Antônio prefeito de seropédica apoiando e entre outras autoridades o presidente da câmara de seropédica lá o vereador Marcos Lomeu e a gente vê aí algumas pessoas foi uma grande uma grande festividade o deputado André Correia o deputado estadual André Correia aqui a primeira dama de seropédica a professora Isabel nosso amigo Márcio Pinto lá Márcio Pinto foi vereador aqui nosso amigo Eider Dantas ali atrás ali ó o nosso amigo Rodrigo só tem gente boa aí nesse time Josuel aí ó Josuel é um cara muito amigo muito e eu falo uma coisa são pessoas humanas acho que tem um vídeo também um outro vídeo não tem a respeito da maternidade da maternidade da convenção então tá então toca o barco a gente está falando aqui um abraço doutor Antônio desejo a toda sorte do mundo obrigado por você ser a pessoa que é o carinho e que recebe todo mundo e que eu falo modernizou é conseguiu mudar a história da maternidade de seropédica e se hoje seropédica até fica triste se ele for prefeito de Itaguaí que vai perder um ótimo diretor na maternidade mas a população de Itaguaí é que vai ficar satisfeita um grande médico uma mudança não é política é uma mudança estrutural na política de Itaguaí caso o doutor Antônio consiga mas nós andamos eu vou até pedir antes de passar teve muita coisa essa semana teve muita coisa eu ia passar do 13 de março 13 de março acho que tem um há um vídeo do Sebastião Osório aí do 13 de março que mandou aí para a produção Olá pessoal tudo bem Sebastião Osório aqui hoje dia 13 de março de 2024 nós comemoramos o plebiscito de emancipação de seropédica esse dia de hoje quero aqui parabenizar os emancipadores de seropédica que lutaram e hoje o prefeito Lucas está tornando o sonho dos emancipadores em realidade trazendo educação com qualidade acabando com as enchentes no final 40 fazendo hospital trazendo emprego no preço do nosso município levando acima de tudo a dignidade para todas as famílias de seropédica e aqui vale um abraço para o prefeito e a todos os moradores de seropédica um abraço daqui do seu amigo Sebastião Osório mas falando mostrando isso eu vou chegar aqui estão mostrando a gente em Mangaratiba um abraço para o meu amigo vereador Hugo Hugo Graçano um abraço meu amigo que também é pré-candidato a prefeito lá em Mangaratiba abração Hugo Hugo Graçano um abraço aqui eu estou contigo aqui é lá de Japeri lá de Japeri foi o aniversário da esposa do Pachequinho Pachequinho meu amigo fala Pacheco aqui aqui foi uma festa só pré-candidata vereadora ficou boa essa foto e não só pré-candidata pré-candidata vereadora de Japeri e do Bolsonaro é diferente aí o nosso líder Tiago Careca Tiago Careca que era o seu amigo Aníneve Aníneve era aniversário antes do dia foi uma grande festividade muitos amigos lá estava cheio o clube tinha muita gente muita gente lá mas a gente está falando de plebiscito também a gente anda para tudo quanto é lado vamos aí teve seropédica teve título de cidadão seropédicense até eu recebi do vereador Átila Cebolinha muito obrigado vereador Átila Cebolinha nossa amiga Átila um abraço mas nós estávamos lá a gente sempre acompanhado com a nossa tropa Sebastião Osório Leandro Leandro é sobrinho do vereador Alguim mas ele está sempre com a gente Henrique da Roma um abraço João de Deus ex-vereador isso aqui foi curioso isso aqui eu recebi a gente está mostrando dali mas isso aqui foi lá foi uma moção por serviço prestado em Porto Velho Rondônia esse é o ex-vereador Tiãozinho lá meu amigo meu parceiro e nós recebemos essa moção lá em Porto Velho Rondônia e na Câmara Municipal de Porto Velho e assim agradeço muito que onde a gente passa ter deixado alguma coisa aqui foi em seropédica hoje aqui eu queria mostrar foi uma moção que eu tive no passado em seropédica me pegaram de repente eu estava na época trabalhando fora do estado não você vai receber uma moção eu fui lá o ex-vereador Luciano DJ e o ex-vereador Vaguinho do Emiliano os dois já falecidos saudoso os dois muito meus amigos e aqui foi um encontro lá no MDB né eu estava com o Péuzinho Sebastião Osório lá Péuzinho Péuzinho meu amigo aqui conosco também mas aqui já foi no dia isso aqui nós foi no escritório no dia do evento do evento do título 13 de março dia do plebiscito da emancipação de seropédica a gente fica muito feliz em receber isso o Everaldo não estava porque tinha compromisso na igreja verdade mas também eu não poderia deixar de passar em branco de um ilustre que fez um papel fundamental também na emancipação de seropédica que foi o nosso amigo Alberto Barroso que não está mais entre nós que faz aniversário exatamente dia 13 de março no dia que foi feito o plebiscito e foi passado e ele foi um dos caras que lutou muito junto com o Zé Aldo essa turma toda aí Zé Aldo Amaraco consegui manda um abraço para o Naldo Romano Naldo Romano meu ídolo tem um tempo que eu não vejo pessoalmente mas as considerações aqui de lá para cá e daqui para lá são recíprocas e o Naldo Romano é um caráter sensacional fora da curva eu queria falar porque também eu tive no aniversário do Coleirinho mas eu acho que não ficou com a produção não o aniversário do Coleirinho deixa eu ver se eu acho aqui vou mandar para a produção aí depois a gente vê se coloca aí se não o Coleiro vai me bater Coleiro atleta jogou no seu time né você era presidente jogou muito no 40 o preguinho o irmão dele jogou algumas peladas jogou no Tiradentes campeonato campeonato municipal não campeonato municipal era o preguinho preguinho que eu fui lá fazer né a transferência dele para o Amador que ele era jogador profissional e está registrado até hoje lá na federação se for na federação lá o preguinho registrado como jogador do Tiradentes lá de Seropédia preguinho preguinho é muito bom o Coleirinho foi um dos craques né do passado eu tinha foto dele aqui eu não sei deixa eu ver se eu acho aqui que eu ia vou pedir a produção enquanto isso a gente vai falando mas aí eu vou passar depois por enquanto deixa o Arizinho mostrar alguma coisa o Arizinho está ali ó doido para mostrar as fotos aqui pode virar ali para agradecer ao público que está assistindo quero mandar um abraço aqui ao vivo para o meu pai que está assistindo seu Ari 86 anos eu sempre falo não é eu que cuido dele ele que cuida da gente pai muito obrigado por tudo estar aqui o meu irmão também Mário Salles um cara inteligentíssimo quero agradecer também o deputado federal meu amigo meu irmão Roberto Monteiro pela ajuda quero agradecer também meu irmão ex-deputado federal Roberto Salles aquele mesmo que votou pelo impeachment da corrupção votou pelo fim do PT na gestão Dilma pessoal quero falar um pouco agora de mim você me autoriza doutor Wilson eu como cidadão eu sempre tive várias ações junto com os amigos de ajudar a nossa cidade ao todo foram mais de 7 milhões de reais para nosso município eu como cidadão mandamos verbas para o posto do 40 na gestão anterior mandamos verbas para asfalto agora no bairro Jardins juntamente com o deputado federal que nos enviou quero agradecer ao senhor deputado pela parceria juntamente com o prefeito Lucas para ajudar a nossa cidade pessoal quero falar também de duas situações e na verdade a injustiça a qual é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está passando no meu ver para mim ele é nosso herói nacional porque na pandemia ele bateu de frente com a OMS na época todos falavam para fechar a lockdown era discurso do PT e de toda esquerda nacional e o nosso presidente ele colocou assumiu toda a responsabilidade para que as lojas os comércios tudo ficassem funcionando quem que isso iria acontecer se fechasse tudo pessoal as lojas várias pessoas poderiam morrer depressão várias empresas falidas e o nosso presidente foi pulso firme e viabilizou e foi lá determinou com todo o ministério mesmo contra o judiciário na época amando do PT ser desfavorável a a todo funcionamento de nosso país pessoal quero falar também do nosso Nicolas Ferreira ele que assumiu recentemente uma das comissões principais do congresso nacional que visa justamente bloquear todas as pautas progressistas para que nosso Brasil venha ser uma Venezuela uma Cuba um PT de fato só que ele entrou lá hoje ele é o nosso Davi está lutando por nós ele é um paralelepípedo no pé de toda esquerda lá orem por ele torçam por ele é um cara que com certeza chegará a outros patamares porque ele é um cara visionário é um cara centrado é família e irá lutar por todos nós por fim pessoal vou falar também desse menino aqui que pra mim foi e é um dos maiores fiscalizadores do Brasil e do mundo Gabriel Monteiro hoje ele está sendo injustiçado porque política pública quando você existe num país num município uma democracia os poderes tem que ser de equilíbrio e harmônico e ele fazia sua função de fiscalizar isso levou várias pessoas do colarinho branco pessoas de classe altíssimas enfim de patentes a serem presos hoje ele se encontra vivendo em uma injustiça mas com certeza o mais breve ele estará saindo e com certeza chegará a ser governador senador presidente enfim é um cara do bem que visava fiscalizar o serviço público pra quem realmente precisa dele muito obrigado pela atenção obrigado pela sua estando aí conosco ao vivo um abraço a família bolsonarista um abraço a família Pélio um abraço a todos vocês tamo junto nessa missão sou pré-candidato a vereador muito obrigado doutor Wilson pelo espaço mais uma vez muito obrigado a você mostrando a sua história mas você não mostrou a bandeira bandeira é isso aí foi uma alegria imensa estar ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro um sentimento que pra mim eu vi ele lá em 2016 quando eu falava que ele iria ser presidente da república e o partido na época falava Bolsonaro não tem 1% Bolsonaro não vai chegar a lugar nenhum pelo contrário nós vimos em 2018 onde ele chegou e ele hoje é o nosso herói nacional é o nosso líder e eu tive a satisfação tem até o vídeo doutor Wilson que ele assina hoje nossa seropédica está seropédica acima de todos e Deus acima de todos ó tem a assinatura que faltava do Jair Messias Bolsonaro eu queria esse vídeo eu queria esse vídeo eu tinha botado tem sim mas eu vou passar aqui antes de passar a bola e voltar a falar com vocês tem muito comentário se não daqui a pouco o telespectador briga eu estou participando do chat e ninguém fala de mim eles não podem ficar de fora Roberto Greggio boa noite a todos um excelente programa para todos estamos aqui abraço Roberto Cardoso que é o Pelzinho do 40 Pel gente um abraço Avisa o Everaldo Nova Iguaçu mandou um abraço um abraço é o futebol nós vimos em São Paulo o Novo Horizontino tirando o São Paulo vimos no Rio Grande do Sul o Caxias tirou o Inter o Vasco foi não vou dizer para você que gostaria de não estar na final mas foi o momento certo para o Vasco juntar os cacos aí e montar um grande time para o Campeonato Brasileiro Célio Luiz Leciane Japeri uma mulher que tem caráter lutador e vai fazer o melhor para Japeri parabéns Célio Luiz aí né Leciane obrigada Célio Deus te abençoe e continue nos ajudando em oração Luiz Carlos Luiz Carlos sabe quem é é o Mortadela é o Mortadela Mortadela não por favor Mortadela é o nosso cozinheiro oficial Mortadela não boa noite meu amigo eu Mortadela a gente chama de dinossauro também o Dino né Paulo Tadeu Abraão Everaldo está com o boné tampando tampando o rosto com vergonha do Vasco já saí hoje já fui a Campo Grande com a camisa do Vasco isso aí já basta todo mundo sabe quem eu sou Roberto Grégio é flamenguista mas diz Everaldo é meu irmão obrigado Roberto recíproca verdadeira Luiz Carlos fala comigo meu amigo já falamos Luiz Carlos Luiz Carlos Cardoso Péu aqui boa noite a todos Adriana Correia alô pastor Jimmy Adriana mandando um alô gente boa Adriana nossa amiga Luiz Carlos fala meu amigo Wilson Moura aqui é o Dino ele prefere ser o Dino ele não quer ser o Mortadela não Roberto Cardoso Luiz Péu aqui vamos torcer por Nova Iguaçu que aí deu um sorriso quem dos outros três grandes Botafoguenses Vascaínos e Tricolores que não vão torcer por Nova Iguaçu claro que iremos torcer sabemos será que alguém tem estádio lá Everaldo alguém tem estádio lá isso aí já é um outro assunto e o Luiz Carlos no Péuzinho botamos muita placa com aquela negra eu fiz eu muita arte muita arte os dois Péuzinho eu sei o que é eles tem uma história de uma Brasília velha os dois Sócrates Brasileiro nosso amigo Sócrates irmão Tricolou igual eu Tricolou e parceiro parceiro Sócrates foi meu companheiro de trabalho boa noite meu amigo Wilson todos da mesa em especial meu amigo Everaldo saudade do nosso programa de rádio Everaldo fizemos um programa esportivo na rádio Caçulinha Gilberto Pereira falou tudo Everaldo Gilberto vamos dar um abraço também para o pastor José pastor José também e hoje tem uma oração lá na igreja tinha trabalhos lá na igreja dele agora à noite e falou comigo que assim que voltasse se desse tempo estaria ligado conosco também essa que eu vou falar agora a Luciane conhece é a Joyce Joyce Ron Held é minha filha a vereadora precisa mudar é importante o apoio da família né porque eu sempre falei se Deus não me autorizar se a minha família não vier comigo eu não vou mas se eu tenho Deus que vem comigo e a minha família que está junto que acredita então é possível muito obrigado Adriana Correia pastor Claudinei nos ajuda a resolver o problema de água Claudinei esse problema esse problema de água é triste Claudinei é Rio Mais o mais para ele de menos para o povo água e luz só misericórdia né em seropédica e nas regiões aí em torno né vamos torcer aí para ser Adriana fica tranquilo a gente vai estar abordando Rio Mais e o tempo está aqui passando mas as pessoas estão bem 990 pessoas online assistindo muito obrigado a todos que estão aqui com a gente obrigado telespectadores é aí eu depois da Joyce veio o Pelzinho Adriana Correia falou do pastor Claudinei água no fonte limpa hein Claudinei vamos resolver esse problema da Rio Mais já teve um grande avanço que foi a audiência pública essa semana eu acho que a gente está caminhando para o certo agradecer o presidente da Câmara e todos os pares que participaram lá e estão tentando também ajudar e contribuir e graças ao Wilson Moura né que a nossa audiência tem feito a diferença na vida dos municípios de seropédica e dos 13 municípios da Baixada Leandro do Canto boa noite família Voz da Baixada meu amigo Jimmy meu amigo Wilson Moura Maria de Lourdes Leciane minha amiga minha pré-candidata vereador falou tudo manda bem isso aí Maria de Lourdes parabéns Maria de Lourdes beijo Maria de Lourdes o Pel falando verdade meu amigo Luiz e nem fez história Flávio Flávio da Silva Moreira Flávio da Silva Moreira é o Flavinho Flavinho que era do INSS sim um grande abração Wilson Moura e todos os participantes Adriana mandando um alô pastor Claudinei Célio Luiz falou tudo a Joyce voltou aqui dizendo orgulho de você mãe belas palavras sei que será mudança para nossa cidade Maria de Lourdes dizendo péssima gestão de Japeri mas será que deram título de cidadão seropédica pela péssima gestão em Japeri da prefeita Fernanda Antiveros Elisa Santos Elisa Santos Itaguaí minha amiga Elisa obrigado obrigado sempre por tudo Luciana Japeri precisa de mudanças Célio Roberto Cardoso estamos juntos doutor Antônio Josuel Péu aqui estamos nessa Lucas Monreld mamãe perfeita para Japeri beijo meu filho e a Luciana bota aqui Tiago para a prefeita Tiago Careca Tiago Careca depois me dá uma oportunidade que eu gostaria de enfatizar algo aqui Roberto Cardoso boa noite a todos Péu aqui Marco Aurélio Martins Tavares estamos assistindo em São Pedro da Aldeia olha bem o voz da baixada está indo longe o Marcos Aurélio o Marcos Aurélio está em São Pedro da Aldeia muito obrigado obrigado São Pedro Aldeia um abraço a todos Roberto Cardoso boa noite Osana Silva eita que agora vai mas vamos lá Luciana você pediu bom eu quero enfatizar que hoje eu caminho com o Tiago Careca porque eu acompanho o mandato dele desde o primeiro ano e ele sempre foi um vereador de oposição na Câmara eu posso falar isso porque eu estava lá né e hoje ele foi escolhido pelo nosso partido PL a representar a direita em Japeri então eu tenho muita alegria e satisfação em poder caminhar com o Tiago em poder ombriar ao lado dele por dias melhores e eu tenho certeza que Deus ele está conduzindo toda a história e ele vai escrever sem dúvida nenhuma uma nova história para Japeri através do Tiago tem mais alguma imagem para soltar aí produção ah tem eu falei do aniversário do coleirinho já está pronto não isso aí foi na casa do Roberto Grejo onde foi Roberto nosso amigo nosso parceiro nosso lazer de domingo também fazendo rabada fazendo costela com batata quem não vai quem não vai meu amigo Roberto nossa gente estou com fome aqui foi hoje lá no café lá de manhã em frente a minha loja o café lá ai meu Deus gente junto colherinho nosso amigo e na festa aqui ó na casa do Roberto é assim ó regado assim covardia coitada da Tati que fica com ela essa sujeira depois Tati todo mundo vai embora fica você né e tem mais tem uma foto do coleirinho aí ó do aniversário dele o coleirinho é danado ele mostra Heineken mas ele bota Antártica até no bolo muito obrigado meu amigo coleirinho foi bom sem dizer coleirinho ainda botou quatro panelas de caldo lá no dia lá eu passei mas eu acabei não tendo não podendo ficar muito tempo lá porque o pastor pastor nosso pastor Sidney Correia foi mordido de cachorro atacado por um pitbull caramba aí a gente teve aí a gente teve que sair o pastor presidente da minha igreja fomos sair pra fazer um socorro e quero agradecer a enfermeira né a Paula Kife que eu chamei ela já era tarde da noite ela já ajudou foi lá fez acompanhou o pastor nós acompanhamos mas precisava de alguém da saúde Paula capacitada você tocou num ponto muito importante que é assim a gente vai conversando e uma coisa vai puxando a outra né é como que eu posso como que uma gestão vai funcionar bem é colocando pessoas técnicas em cada área eu não posso colocar um padeiro pra dar atendimento como médico ele vai matar o cara vai matar o paciente então a gente precisa de cada área dentro da gestão pública ter pessoas competentes naquela área pra gestão fruir se não tiver e colocar por amizade por acordos políticos a gestão vai ser um desastre e é o que nós vemos acontecendo aqui não só em Japeri mas como em outros municípios também e nós temos ainda dois amigos que são técnicos de enfermagem a Paula é enfermeira mas tem dois amigos que é o Van Van né e a Nanda Reis um abraço Van Van um abraço meu parceiro parceiro também de vez em quando frequenta lá na casa do Roberto a casa do Roberto virou uma festa no fim de semana ponto de encontro agora do grupo sim sim mas vamos lá Everaldo fala um pouquinho de eu mais alguma coisa como é que está lá o 40 como é que você está vendo as obras do bairro Jardins como é que você como que você vê o que a população está dando de retorno do que está sendo realizado então Wilson o que o Lucas pregou aí né a situação que ele iniciou o mandato aí com a prefeitura realmente agora ele começou a entregar um trabalho de qualidade um trabalho que a população tanto almeja lá no bairro Jardins e outros da região principalmente os Jardins que sempre sofreu muito com enchentes eu fui um que batalhei muito ali na época de enchentes tem vídeos aí no Youtube rodando aí que aparece a gente fazendo esse trabalho ali dentro da prefeitura ali naqueles bairros e assim é um trabalho lento mas tem que ser um trabalho feito realmente de qualidade como o Lucas está com esse intuito e realizando realmente um manilhamento que realmente vai comportar as águas das chuvas né antigamente se colocava manilha de 20 de 30 e realmente aquele trabalho ali que a gente via que não ia durar né e eu vi a chuva novamente ocasionar aquele mesmo problema e sempre as mesmas coisas né agora tem um ponto primordial além desse trabalho bem feito que o Lucas está fazendo lá no bairro Jardins que está ficando realmente muito bem feito tem alguns detalhes também alguma preocupação que tem que ser tomada tomadas né Wilson porque a gente que mora ali foi nascida e criada ali e já participamos já de quase todos os governos desde que Seropédica se emancipou Seropédica cresceu muito número de moradores de construções principalmente as margens ali da Rio São Paulo e ali a gente tem um fluxo de água e tinha muitas passagens de níveis ali de água do Guandu do lado de lá pro lado de cá que hoje com essas construções foram fechadas né não existem mais e moradores principalmente ali que moram às margens da rua Emília dos Santos Emília dos Santos são dois lados de ruas né ela liberando ali a delegacia a nossa 48 DP ali e ela margeia um lado e o outro de um valão que hoje não existe mais os moradores construíram de um lado da rua de um outro da rua de um outro lado também fizeram sapatas alicerce dentro do valão se você for lá hoje a última vez que eu fui ainda no governo Darcy era sofá fogões geladeira velha tudo jogado dentro do rio então esse rio não tem nem condições mais de ser dragado e é onde vinha um fluxo de água ali do jardins que passava pela Pedro Paulo Campos e vazava ali aí vem um baita de um valão na Pedro Paulo Campos que quando chega ali a margem da Rio São Paulo é enforcada por uma manilha por uma manilha de 60 80 que for mas que não dá vazão hoje pra poder sair na Emília dos Santos que tem o valão principal onde a água vai embora o passado de Seropédico é muito triste era manilha de 20 de 30 envolava tudo sem manilha passou a causar enchentes essas travessias e o pior o populismo fez com que alguns políticos do passado doasse terreno onde era o valão agora tem casa construída em cima do lado não deixa nem dragar os valões verdade ali onde é o posto de gasolina ali do Camacho em frente ao supermercado Zona Rural também há uma outra passagem de nível de água ali que foi exterminada foi aterrado hoje tem a pousada tem o posto de gasolina então já não existe mais aquela passagem então ali tudo tem um descarte onde o Claudinei mora eu nasci na rua projetada Luiz Geronjo Dantes o final dela era um canal era um canal que passa no Barão de Tefé onde eu moro ali na Rodolfo Anequino que a população até tentou quebrar na enchente que teve lá eu estava presente chamei policiamento foi uma confusão danada porque os moradores ali loucos porque a água não descia não passava por lá de lá não seguia o fluxo dela normal vou fazer igual aquele vídeo do programa da semana passada do Magno Gatão agora passa até um fosca dentro da manilha é verdade então Wilson aí quer dizer essas situações todas que nós tínhamos ali perto da José Leotério também que criaram aquele bairro Nova Olaria tinha outras passagens de nível de água onde tem antena quilômetro 39 lá na entrada da José Leotério quilômetro 39 então hoje essas passagens de níveis de água do outro lado que o Guandu vai sempre continuar lá onde ele está no mesmo lugar ninguém vai mexer com o rio ninguém vai mudar a trajetória do rio ele vai estar sempre lá as chuvas agora os potenciais aí devido a essa mudança climática aquecimento global é o ninho é não sei o que mais vai vir temporais aí vai vir mudança que ninguém está prevenido para isso entendeu e nós estamos preocupados e temos certeza que o Lucas vai visualizar isso vai montar uma equipe que vai fazer esses estudos ali e voltar a ter essa noção de que também além desse trabalho de estrutura de melhorias que ele está fazendo ali no bairro das jardins de saneamento básico também tem que se preocupar em fazer essa trajetória esse novo caminho entendeu essas passagens de níveis rever essas passagens de níveis de água para que realmente a água siga o seu fluxo aí e consiga atender lá os moradores dos jardins aquele sofrimento que eu como estava dentro da prefeitura com os caminhões retirando os móveis as mobílias do pessoal tudo perdido lá nas enchentes e não era um ou outro objeto eram realmente tudo você entrava nas casas das pessoas as casas vazias as casas as casas tinham bombona no bairro jardins para poder tirar móveis as bombonas para poder flutuar meu sogro era pescador ali do Guandu os três barcos que ele tinha lá em casa e na beira do rio emprestou para a defesa civil para a defesa civil do município na época remar lá em direção a casa das pessoas para tirar pessoas de dentro de casa mas feliz isso agora acabou graças a Deus graças a Deus eu estou vendo aí que a gente está iniciando um trabalho com condições de realmente dar essa melhoria e dar essa resposta que o pessoal ali do bairro jardins jardim das acasas aquela área toda ali do outro lado do Guandu está precisando agora para a gente não fazer sofrer sozinho o Everaldo que é vascaíno tinha um pastor aí que estava com a camisa do Vasco ontem antes do jogo não tem não produção ia sobrar para mim mas é paixão nacional eu não posso falar eu sou apaixonado pelo Vasco desde criança já tive grupos em Taguaí que caravana para o Maracanã então isso aí é uma paixão de criança então na minha casa meus filhos estão todos vascaínos abraço Gustavo Maria Felipe meu neto Bento um abraço Deus abençoe vocês o culto em aberto vocês tem aí na produção culto em aberto na praça pública que irá acontecer maravilha maravilha é uma coisa bem bacana que irá acontecer vamos tirar o pastor com essa tristeza agora vamos para a alegria então no próximo dia 6 agora de abril a partir das 16 horas estamos participando junto com a Cadibe do nosso Bispo Getúlio que será nosso futuro acompanhante aí né Eusso estamos aguardando então você que quer participar você pode entrar em contato comigo através do telefone vinte e um nove sete meia 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 dezesseis zero cinco ou se dirigir a Avenida H lá sede lá que é ali na Avenida H bem conhecido Ministério Rompendo em Fé obrigado Eusso tem que olhar para a câmera é ó Avenida H ou no telefone vinte e um nove sete meia 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 dezesseis zero cinco para você estar participando do evento você pode cadastrar a tua igreja mandar fotografia e deixar lá o teu a tua mensagem também no nosso no nosso message através do Facebook tamo junto um abraço pastor mexeram com a gente foram falar que eu era pré-candidato a prefeito curioso eu seria até para brigar com a situação mas a própria oposição parece que me cismou com alguma coisa mexeram até com o pastor bota aí aquela imagem que fizeram o fake o que botou é que eu estava com meus amigos João de Deus pastor Jimmy e quem era o outro ali era o Leandro ali era o Sebastião Osório Sebastião é aí mas pastor o que você diz aí me chamaram de Doutor Pelanca aí chamam o prefeito Lucas de Lulú Guailão esse pessoal do fake eu acho assim é muito chato o fake news porque as pessoas não tem coragem de assumir eu acho que a gente tem que ser eu falo são covardes né pessoas covardes então a gente bate de frente a gente critica quando tem que criticar eu fiquei um pouco chateado com isso aí o nome dele Letitica o nome do cara é o Fernando Lepotica é Lepotite meu amigo Lepotite deixa eu te explicar uma coisa ninguém retirou asfalto de lugar nenhum o asfalto é novo foi colocado ninguém demoliu escola as escolas são novas foram construídas de três anos pra cá a gestão pra trás desses três anos não me interessa e pra quem você presta esse serviço sujo também não me interessa mas eu tenho uma coisa pra te falar se você quer realmente trabalhar briga com a Rio Mais briga com a Light pela incompetência deles porque se você não está prestando atenção no programa se você está aí prestando atenção você vai entender que esses três anos de governo professor Lucas é o governo de trabalho nós não estamos aqui para apoiar aquilo que não funciona hoje nós estamos aqui para apoiar o que está funcionando é a maternidade funcionando bem é a UPA funcionando bem climatização das escolas climatização vou deixar vou deixar vou deixar só um assunto aqui vou deixar essa ideia pra você os ônibus escolares funcionam maravilhosamente abraços a todos os motoristas dos ônibus escolares são competentes quero te dizer que a iluminação de LED chegou apesar da Light fazer a covardia de estragar as lâmpadas então esse moço aí lê titica como é que é o som dele lê potica lê potica não lê potite meu amigo toma tenência tu tá entrando no lado errado eu vim aqui pra falar de quem trabalha porque quem não trabalha já ficou pra trás obrigado eu quero até falar um pouquinho mais vou passar pro Ari aqui a gente fala o seguinte tudo que é bom nós mostramos talvez a bronca que eu outro dia falei da escola modelo do Fonte Limpa que é num bairro numa área rural e foi feito talvez a escola padrão do município de Serapédio como tá sendo feita João Leôncio que tá em construção pra ter uma outra escola padrão como nunca teve com quadra com salão de multimeios com tudo eu acho eu dou os parabéns ao secretário de educação dou os parabéns ao prefeito Lucas pelo que tá fazendo manda um abraço pro Patrick também pro Patrick secretário de obra competente Patrick e eu vou dizer mais uma coisa podem ficar tranquilos lê potite a construção da escola do Fonte Limpa pode ser longe mas hoje o município tem ônibus ninguém vai precisar ir de jegue valeu como vocês falaram que profissional de educação que professor tinha que andar de jegue pra ir pra escola hoje não tem mais essa época não isso acabou tá valeu lê potite tem que ouvir isso aí tá vendo podia dormir sem essa hoje Ari com você pessoal vou falar aqui como cidadão nós assumimos o posto do 49 na época em outra gestão e em 4 meses pessoal nós podemos melhorar o serviço público eu que sou formado na administração pública ao chegar lá o que que eu fiz fui no pessoal que é pessoas técnicas técnico de enfermeiro doutores e fui visitando setor por setor e juntamente ali fui anotando ali quais demandas qual equipamento estava ruim e isso pessoal levou em pouco tempo nós fomos claro atendido pelo secretário de saúde hoje em pouco tempo nós melhoramos o serviço público pessoas que adentravam lá demoravam a ser atendida eram atendidas rapidamente enfim e teve uma ocasião que me marcou muito doutor Wilson na época o hospital de seropé não tínhamos pediatra o que que nós fizemos eu que nós somos ser humano aprendi com meu pai fazer o bem sem olhar quem peguei meu veículo levei uma mãe que não tinha condições financeiras de pagar um pediatra ali de emergência e eu levei ela doutor Wilson lá em Paracambi ou seja hoje seropédica está liberta justamente hoje nós podemos contar com esse serviço público em nossa cidade e daí doutor Wilson que surgiu a revolta da gente continuar nessa caminhada para ser quem sabe um dia o povo nos escolher para servir o povo por quê? é um absurdo a cidade ter recurso e não ter o serviço público de qualidade nós vamos lutar pegando em seios também da doutora da minha amiga Leciane lá de de Japeri pessoal vamos nos conscientizar nós sabemos que não é a maioria é a minoria que vende o voto isso acaba colocando pessoas com outros interesses eu todavia estou vindo pela terceira eleição as pessoas falam a Ari a campanha é pobre realmente é pobre por quê? eu não pego pessoas as pessoas que nos apoiam é por interesse de mudar a cidade não por interesse próprio não por valor monetário eu prefiro ter 10 mil votos mais de coração do que 1 milhão comprando voto vamos conscientizar vamos mudar nosso país através desse pensamento muito obrigado pela atenção doutor Wilson mais uma vez abre essa camisa eu gostei da camisa é bonita é isso aí um abraço para a família bolsonarista família PL nosso presidente do PL Luiz a Paulinha a menina muito maneira presidente do PL mulher capacidade inteligentíssima ela com certeza irá fazer a diferença também em nossa cidade e eu queria assim vai servir para você como seropédica para a Leciane Japeri mas para todos os municípios do Brasil eu sempre falo que não adianta nós combatermos o mar de lama que é Brasília reclamar do mar de lama que é Brasília se não cuidarmos da fonte de água podre que nasce nos municípios ninguém chega a Brasília sem passar para o município a política é uma carreira importante o que você falou porque as eleições municipais é um referendo para as eleições nacionais então esse ano não vai ser fácil a briga vai ser boa porque está polarizado vai ser direita versus esquerda então é por isso que a população precisa se conscientizar estou satisfeita com o governo federal o governo está fazendo coisas boas não? então tenha mais critério nas escolhas municipais e outra coisa avalie cada um se é ficha limpa o que ele já respondeu o que ele já fez nós temos aqui eu vou ser muito sincero seropédica hoje tem um problema muito sério aí eu vou na linha do Lepotite mas eu não preciso me esconder seropédica tinha extorsão teve filho de prefeito que foi preso teve filho de prefeito que foi preso por extorquir prestador de serviço e fornecedor junto com o seu Fábio Moro que é um dos que gosta de colocar também fake news então a gente fala das coisas mas eu não preciso esconder nem nome e nem a minha cara e eu coloco pra falar o que eu falo eu assumo que é ficha limpa é ficha limpa o que eu falo eu assumo então tem pessoas falando assim agora eu sou novidade eu vou mais longe novidade do que em seropédica Anabal foi prefeito 12 anos o que que ele pode fazer hoje que ele não fez em 12 anos o que que ele pode trazer de fato novo uma novidade que ele não pode fazer que ele não pode construir em 12 anos ele destruiu aquela cidade cidade que emancipou vou falar por causa do plebiscito que deve muito a um falecido Zé Aldo Amaral que Deus o tenha foi o presidente da comissão de emancipação de seropédica junto com várias lideranças que o ajudaram inclusive seu pai Naldo Romano Naldo Romano Aldir Cabral seu Albertino Pinto dos Santos lá do 40 irmão Elias Alberto Barroso irmão Elias Miquias Miquias seu gentil lá de cima o Gica que era do 54 falecido já também muitos né Nelson Nunes Zé Petini Maru Jasbi que não vou falar todos porque a gente acaba esquecendo o engenheiro Ribamar um cara importante no processo de emancipação dona Mariana do cartório que abriu o cartório para tirar os obituários que deixavam o consciente o Austin Terra o vereador o Austin Terra criador desse feriado do 13 de março que é o dia do plebiscito então tem muita gente que a gente fala mas o Seropédico iniciou errado o primeiro prefeito não era emancipacionista Anabal que tinha apoio do é ex-prefeito falecido também Benedito Amorim depois Anabal se reelegeu de lá pra cá Darcy que foi vereador e também Martinazo todos que era quem ama não vota que era contra a emancipação eu não vou falar do Lucas que era criança nossa mas o tio dele os pais participaram do movimento emancipacionista o Lucas era criança o Lucas hoje não tem 40 anos ainda era garoto o nosso movimento de emancipação começou em 83 ele devia ter uns 3 anos lá por aí então a gente fala de coisas que aconteceram e Seropédico nunca teve um prefeito que saiu da origem emancipacionista a gente até brinca eu acredito que o Lucas está falando fazendo dessa maneira sem ter a participação direta porque era criança mas a verdadeira emancipação de Seropédica a verdadeira emancipação mudando o conceito político da cidade fazendo com que todos participem tem defeitos o governo tem defeitos mas pra quem pegou uma cidade abaixo de zero uma cidade com 300 milhões de dívida ah mas eu deixei 60 milhões no caixa mas pô meu amigo você me dá 60 milhões em dinheiro e 300 milhões pra pagar você não me deu 60 não você me deu uma dívida de 240 aí vem falar e aí eu vou com as palavras do Jimmy quem derrubou as escolas quem retirou o asfalto ah mas o prefeito vou aqui bater que ele não construiu o hospital vocês ficaram 12 anos no poder vocês não construíram cadê o hospital que vocês construíram vocês não tem direito a falar em renovação do outro lado vem o ex-vereador Alguim que foi caçado por corrupção na câmara com 20 anos de mandato sem deixar legado não arrumou o bairro dele Hugo não arrumou o bairro dele sem deixar tanto que o sobrinho dele tá aqui o cunhado dele tá com a gente acompanha a gente acompanha a gente peão o Leandro que é filho da irmã dele o peão que é cunhado acompanha a gente não acompanha o tio porque o tio é maluco então mas é é por aí que as coisas vão e se tiver assim não adianta nem ficar preocupado achar que eu sou pré-candidato a prefeito eu não vou nisso sozinho eu falei uma coisa até porque houve uma conversa realmente eu sou obrigado a colocar aqui o o eu tenho uma aproximação com o deputado Hélio Hélio Lopes é muito gente boa meu amigo e trabalhou comigo na defensoria pública da união um dos assessores deles foi lá coisas que foram você vê o Ricardo Ricardo Silva que é nós trabalhando na defensoria pública da união de Porto Velho Rondônia conheci Ricardo e é meu amigo particular tivemos depois em Brasília em Brasília curioso eu sou do Rio mas quem me levou ao Hélio foi ele e aí o Ricardo me levou ao Hélio o Hélio teve uma conversa até com Eduardo Bolsonaro mas o PL disseram ao PL está com o prefeito Lucas eu não posso e para ser candidato em outra sigla não me interessa eu fiquei quieto e vou vou ficar onde a linha acompanhar tem uma posição política o Wilson Moura não o podcast Vozes Abaixadas eu tenho vários amigos de outros linhagem política e a gente tem que respeitar agora a gente joga com a verdade a gente não fala não vive de fake news não fala mentira e está aí uma coisa seu vereador o Guinho ex-vereador cassado ex-prefeito Anabal ou Vaguinha Anabal qualquer um de vocês se quiser vir no programa eu vou tratar bem e se quiser fazer como debate também estamos preparados para isso não há problema nenhum vamos discutir solução para o município vamos colocar vamos criticar sim fazer críticas construtivas mas vamos apresentar solução sem fake news o prefeito pode melhorar algum serviço pode talvez tenha defeito na iluminação algumas ruas que estão precisando de reparo mas em 3 anos não se corrige o erro de 25 então parabéns prefeito Lucas a gente fala aqui uma coisa que é muito séria você fez o seu papel se cada um que passou ali em 4 anos fizesse o que você fez seropédica era um brinco muito obrigado mas vamos lá eu vou começar aqui falando que já tem uma hora e meia de programa vamos continuar tem quase mil pessoas ao vivo ainda Ari Ari por Ari Ari Salles isso aí é bom é filho do Ari também Ari velho Ari Salles Ari Ari por Ari você é livre fala o que você quiser já pra encerrar? não você ainda vou fazer considerações finais ainda pessoal hoje o que eu vejo tá faltando no agente político espírito público pra servir o povo porque é impossível a gente ter um orçamento público que nós sabemos qual é da câmara e da prefeitura e não ter qualidade no serviço público tem que colocar pessoas que tenham empatia pessoas que pensam no próximo e visam uma cidade muito maior do que ela está hoje muito obrigado Ari eu até não vou falar uma coisa eu mesmo sendo oposição na gestão anabal uma coisa eles porque eles postaram isso na época eu fui o advogado que seropédica nem participava do processo porque era procuradoria geral da república contra assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro que a assembleia legislativa criou a lei 2.900 que era de autoria do ex-deputado Paulo Melo que modificava a lei 2446 de 95 a lei 2.900 de 98 e seropédica ia perder o recurso porque modificaria a divisa da cidade inclusive o recurso do CTR ali que hoje representa uma fatia muito grande da arrecadação quem colocou quem viu que estava em pauta pediu para tirar ligou para o ex-vereador vaguinho do Emiliano para entrar em contato e eles fazerem contato comigo que estava em Brasília para seropédica entrar como amico escuro no processo fui eu quem ajudou para que nós vencessemos e com a nossa tese a procuradoria geral da república venceu o processo por 10 a 0 favorecendo a população de seropédica mesmo com o prefeito Anabal que eu era oposicionista mas eu acho que a gente não pode ser oposição à população seja oposição ao prefeito e não à população vamos lutar para o que é melhor para o povo da cidade parabéns pela tua ação e Leciane vou deixar você também Leciane por Leciane tá livre fala o que quiser Leciane eu acredito muito no Brasil acredito muito em Javeri também e eu tenho certeza que nós precisamos ter mais amor ao próximo eu acho que o que falta muito hoje é isso é o amor ao próximo porque quando a gente se coloca no lugar do outro a gente vai fazer o que é bom a gente vai fazer acontecer vai fazer dar certo porque você não quer para você algo ruim algo que seja mal você não quer coisa ruim para os seus filhos para a sua casa e da mesma forma o político o gestor ele tem que ter esse sentimento eu sei que não é fácil cuidar de uma cidade eu sei que não é fácil legislar deve ser muito difícil mas precisa ser com transparência sabe e ter humanidade tratar as pessoas de igual para igual nunca de cima para baixo porque o mundo ele é uma roda gigante hoje nós estamos aqui amanhã onde será que nós vamos estar pastor talvez talvez é sempre o talvez então nós vamos escolher o que nós plantarmos hoje e não adianta você hoje plantar pimentas e querer colher morangos verdade o prantio a gente escolhe mas a colheita não nós vamos escolher exatamente aquilo que nós plantamos e tudo que está acontecendo no cenário nacional na minha cidade não pense que Deus não está vendo porque ele é onisciente ele é onipresente ele é onipotente ele ouve conversas que eu não ouço e ele vê coisas que eu não vejo ele sonda e ele sonda os corações então a gente precisa ter muito cuidado muito cuidado porque Deus não se deixa escarnecer eu vejo muitas pessoas usarem o nome de Deus subirem as tribunas nas câmaras e falar de Deus mas não vivem em Deus não tem vida com Deus e algo muito importante também é Jimmy Wilson meus colegas aqui você que está me assistindo agora esse é o momento que muitas pessoas vão colocar suas bíblias embaixo do braço e vão buscar as nossas igrejas porque é um ano eleitoral mas essas pessoas nunca tiveram uma vida com Deus nunca serviram a Deus estão usando as nossas igrejas e infelizmente alguns pastores estão prostituindo a noiva do Senhor dando altares exatamente pastor vendendo altares vendendo a sua igreja então muito cuidado povo de Deus cuidado pastores com quem vocês colocam dentro de suas igrejas porque Deus ele é amor mas ele também é fogo consumidor obrigado Everaldo vamos falar Everaldo por Everaldo também o que Everaldo tem a falar é livre vai falar do Tiradentes do Vasco de quem você quiser a gente pode falar de tudo um pouco né Wilson mas primeiramente só não fala do Novo Iguaçu não o Novo Iguaçu mereceu merecido eu fui no primeiro jogo ontem eu não fui no Maracanã porque estou com problema no joelho fui medicado e não podia fazer esforço no joelho senão estaria lá no Maracanã porque é importante a gente estar sempre presente quando o amigo da gente está precisando né e ontem o nosso amigo lá no caso o Velvasco precisava de mim lá mas infelizmente eu não podia mas foi bem representado mas parabéns para o Novo Iguaçu que mereceu ganhar as duas partidas na primeira que eu fui estava lá no Maracanã o Novo Iguaçu fez uma partida como fez a de ontem também merecedor da vitória a gente jamais pode se calar e tirar o mérito ah porque o time pequeno não sei o que o Vasco realmente o ataque teve uma recaída aí muito grande né perdeu alguns jogadores do ano passado alguns contundidos aí esse ano está com com alguns jogadores novos que requer algum tempo né joga alguns jogos bem mas não quer dizer que vão tão entrosados né que é um time que já joga tempo muito tempo junto é o que as pessoas no analisam assim o Novo Iguaçu pegou vários jogadores de time grande aí rejeitado o próprio Bil que fez o gol ontem e outros jogadores aí que não se criaram aí não tiveram oportunidades em time grande e foi levado lá para o Novo Iguaçu e o Novo Iguaçu montou uma estrutura enquanto os time grandes estão terminando de jogar um brasileiro um final de temporada eles estão iniciando a deles bem antes que as dos grandes e chega voando entendeu nos campeonatos regionais então o Novo Iguaçu se preparou se qualificou hoje se você for no CT do Novo Iguaçu como eu já fui algumas vezes lá no início quando iniciou e vê a mudança que o Novo Iguaçu teve hoje progresso que ele teve no seu centro de treinamento na sua estrutura o Novo Iguaçu está muito melhor aí que muitos times protagonistas de anos atrás como Bangu Campo Grande Novo Iguaçu hoje você vai lá ver o CT do Novo Iguaçu super organizado formando jogadores já tem vários jogadores dessa equipe que ganhou do Vasco ontem com vários clubes do Brasil interessados aí muitos jogadores do Novo Iguaçu pela campanha pelo futebol que vem apresentando então isso aí é muito bom pra nossa baixada que também faz parte da nossa baixada o Novo Iguaçu convivi lá muito com o Novo Iguaçu no início aí que surgiu o Novo Iguaçu então eu tenho que parabenizar o Novo Iguaçu a diretoria do Novo Iguaçu todos lá do Novo Iguaçu e pensar que o Vasco perdeu uma competição é o que eu falei não que eu não queria ganhar todo mundo quer ganhar o campeonato regional é o campeonato que há esse tipo de brincadeira de gozação de torcedor contra torcedor porque no brasileiro você joga uma rodada aqui uma lá e no final você nunca chega numa decisão final de campeonato brasileiro jogando dois times do mesmo estado você não chega nessa fase já no Rio de Janeiro não os campeonatos regionais tem todo esse ânimo aí dos torcedores porque é aquela rivalidade boa de gozação trazer o Sócrates aqui né Wilson né então ontem o Vasco saiu estou recebendo esse tipo de comentários aí de gozação já há muito tempo mas levo na esportiva e parabenizo o Novo Iguaçu agora voltando para político Wilson essa transparência tudo isso que a gente espera dos nossos governantes é o que a gente vê no professor Lucas que quando ele realmente fala alguma coisa no nosso meio aí ou para a população ele cumpre ah que não fez muitas coisas que faltou algo mas as poucas coisas ou grandes coisas que ele fez foram grandes obras né obras que a gente como munícipe ali está vendo que é uma obra duradoura que vai durar eu acredito muito muito nele nessa reeleição nesse segundo mandato porque eu vejo também a carreira dele brilhante aí na política eu acho que ele não fica por seropédica ele vai galgar outros outros cargos políticos aí no país então para que ele realmente almeje alcance isso tudo aí ele tem que fazer aqui no nosso município onde nós estamos e eu acredito que ele vai dar principalmente nesse segundo mandato aí uma resposta que a população precisa né acredito que vai haver mudanças na câmara vai surgir vai 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 entrar ali para ajudar ele aí alguns novos aí alguns pré-candidatos que estão chegando que vão galgar ali uma cadeira também para fazer parte desse grupo aí dessa corrente e a gente que está de fora torce para que realmente a coisa flua né já começou a fluir nas obras né nas escolas na educação na saúde também então a gente está vendo muitas melhorias né com funcionando né as coisas funcionando como não funcionavam antigamente olha só e são coisas que acontecem igual o fato aqui que o Ari colocou eu dou os parabéns ao prefeito 2 de janeiro de 2021 foi implantado a pediatria 24 horas em seropédico no primeiro dia de mandato do prefeito não é verdade você ia em postos aí 7, 8 horas da noite não tinha ninguém para atender tudo vazio tudo as moscas né e caminhão coleta de lixo isso e aquilo não tem caminhão não fez contrato não tem condições ainda as ruas daqueles estados daquele estado que a gente sabe que vivemos em seropédico que nós vimos isso então a coisa realmente deu uma reviravolta e essa reviravolta a gente espera aí para esse novo mandato eu tenho certeza que Deus vai abençoar o professor Lucas vai dar essa oportunidade para que ele realmente mostre mostre toda a sua capacidade vindo dessa situação toda de pagamento de dívidas de governo anteriores caixa como é que é do aposentado o seroprévio o seroprévio que estava também um rombo muito grande dentro do seroprévio quase devemos esquecer do lixão que o dinheiro ficou parado não tem dúvida 50 milhões de dívidas o seroprévio corria risco de nem os aposentados receberem seus salários então tudo isso que ele regularizou eu acredito que esses quatro anos esse primeiro mandato dele de quatro anos foi realmente para ele ajustar a casa entendeu deu melhorias salários aumento de salários para funcionários coisa que funcionários não recebiam com outros governos pagou o plano de carreira direitos trabalhistas que os funcionários também não recebiam então eu acho que foi um primeiro mandato de acerto de contas né e algumas melhorias que ele fez e que realmente foram bem feitas né bem localizadas bem acertadas e que eu tenho certeza que ele tem tudo agora no segundo mandato ele deslanchar fazer o que a população de seropédica realmente confia e precisa dele porque não temos mais problema de perseguição ah você não pode ir ali você não pode falar com fulano você não pode fazer aquilo ali então isso no município hoje nós não vivenciamos mais então isso aí já é um ponto muito importante também e aí eu acredito eu creio que realmente esse segundo mandato do Lucas vai ser para o deslanchamento dele politicamente falando aí em nível estadual e em nível nacional uma pena né o programa está tão gostoso mas eu tenho que ir embora o problema é uma hora só já tem 1h47 vamos para as considerações finais vou começar com você Arizinho começa você já terminar considerações finais rapaz vai dar duas horas daqui a pouco vamos expulsar daqui vamos fazer uma vigília aqui é isso aí assim como o pastor Everald estava falando da renovação entrar pessoas novas entrar vereadores comprometidos com a cidade pessoas visionárias eu sempre falo na reunião olha o que Itaguaí tem e Seropédica não tem Itaguaí tem dois shopping centers e nós não temos nenhum ou seja está faltando mais iniciativa privada e menos poder público nós temos que juntar nos unir e fazer de Seropédica uma grande cidade de oportunidade eu sempre falo também na minha reunião doutor Wilson que a pessoa ela não quer depender do governo federal depender da esmola ela quer depender sim de uma oportunidade e isso o poder público municipal através da governo Lucas através do poder legislativo ele tem que fomentar tem que fazer com que mais pessoas venham ter sua independência e não depender do governo federal as pessoas só querem uma oportunidade na vida para vencer e isso nós temos que entrar lá né no momento oportuno no período eleitoral nós vamos à rua pedir voto para nos representar esse povo e fazer política pública para quem realmente precisa e vamos agradecer a Deus claro assim como iniciou aqui a gente agradecendo a Deus agradeço a Deus por estar aqui e vamos juntos fazer de Seropédica uma grande cidade muito obrigado doutor Wilson nosso amigo Jimmy a nossa futura vereadora Lissiane e o pastor Everaldo por estarmos aqui discutindo o futuro de nossa cidade estado e Brasil tamo junto um forte abraço a todos vocês e um abraço para minha mãezinha e um coração pelo dia das mulheres a todas as mulheres que estão nos assistindo muito obrigado muito obrigado Ari Ari Salles Ari Salles é pré-candidato a vereador e Seropédica do PL partido do Bolsonaro também né Lissiane vamos Everaldo vou deixar você para terminar com a Lissiane é isso aí as moedinhas então Wilson a gente sempre pauta e sempre foi da política em acreditar em acreditar e realmente dar o nosso voto sincero o nosso voto para quem a gente realmente confia que possa fazer a diferença que realmente possa entregar para a população aquilo de melhor aquilo que realmente ela precisa então como eu falei desde o início do programa nunca fiquei em cima do muro nunca ninguém falou assim ah com quem o Everaldo ficou na eleição passada quem ele ajudou foi fulano Bertrand não sempre dei nomes sempre participei sempre fiquei de frente e novamente nessa eleição eu estou levantando a bandeira e vou mostrar para todo mundo a quem a gente vai apoiar que é o professor Lucas acreditando nessa transformação nessa mudança nesse 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 querer dele também em continuar na vida pública na política e crescer e eu acredito que ele vai fazer isso a partir do nosso município e seu candidato seu pré-candidato também o pré-candidato também como vai ser o primeiro mandato dele ano que vem vai ser um dos que vão renovar a câmara de vereadores eu não tenho dúvida disso então espero muito né que ele faça junto com com o seu grupo né com as pessoas que são pensantes eu acho que ninguém governa sozinho ninguém legisla sozinho eu acho que temos que ter realmente pessoas que dê condições né e entregue a ele também algumas dicas algumas dicas de projetos de requerimentos para que realmente ajude num todo mas creio que hoje o Sebastião Osório em termos de grupo está fechado com um grupo aí de pessoas super capacitadas a gente é apenas um grãozinho de areia nesse grupo mas estamos aí para participar e estamos aí acreditando que Deus vai fazer essa transformação vai colocar o Sebastião Osório lá na câmara de vereadores ano que vem e vai dar essa oportunidade realmente do Lucas de deslanchar e fazer cumprir aí as suas promessas políticas e as necessidades que a população de seropédica precisa vou dar um recado para o prefeito professor Lucas aqui professor Luga o Everaldo conhece muito a região já trabalhou em outros governos lá atrás com Darcy com Gedeon conhece muito a região sabe como fazer vamos pensar no Everaldo aí professor competente competente Leciane considerações finais bom agradeço a Deus por essa oportunidade agradeço a todos vocês os responsáveis aqui doutor Wilson Dime ao pessoal que está ali nos bastidores que ninguém está vendo viu pessoal mas tem ali tem gente trabalhando ali para que isso aqui pudesse acontecer qual o nome da assessora que veio com você Ana minha apoiadora Ana Alice meu apoiador Anderson Paiva nós temos apoiadores pessoas que acreditam e que vivem com o mesmo propósito então política para mim é uma missão eu acredito eu acredito de verdade que a vida das pessoas a mudança começa pela política bacana precisa começar por lá porque tudo passa pela política tudo então nós precisamos lá de verdade de pessoas boas então é agradecendo a minha família ao meu esposo meus filhos minhas duas netas Maria Alice Aurora a todos os meus colegas de trabalho ao meu deputado Alan Lopes a toda a nossa equipe ao meu presidente Bolsonaro por sua luta por não desistir do Brasil agradeço também ao Tiago Careca nosso pré-candidato a prefeito além de Aperi a toda a nossa equipe seguimos juntos ali temos a certeza que o Tiago escreverá uma nova história e Aperi voltará a ter paz agradeço a todos muito obrigado Luciane Luciane Japeri pré-candidato com o Marizinho do PL um seropédico outro em Japeri e pré-candidato do Bolsonaro posso mandar um abraço para o deputado? pode deputado um forte abraço muito obrigado pela parceria com o prefeito Lucas qual deputado? deputado federal Roberto Monteiro muito obrigado Jimmy para a gente estar encerrando Jimmy então agradecer a presença de todos os telespectadores que estão aí atrás da tela com essa paciência com esse tempo enorme dizer para vocês que hoje seropédico está sorrindo está voltando está voltando a respirar seropédico era uma cidade sufocada parabenizar o prefeito professor Lucas deixar aqui o meu abraço para o nosso amigo Sebastião Osório meu pré-candidato eu tenho orgulho disso meu pré-candidato vereador e dizer que seropédica está no caminho certo aquilo que dá certo não pode parar um abraço a todos aí muito obrigado meu amigo Jimmy meu parceiro o Everaldo meu ídolo meu amigão um grande amigo abraço Naldo Romano beleza Naldo Naldo Romano caráter maravilhoso né você chama um ou outro de ídolos olha bom vamos para duas horas tem 991 pessoas ao vivo assistindo Leandro do Campo está botando aqui renovação já tem nome Sebastião Osório esse nome tem força Henrique da Roma dizendo parabéns pelo programa Henrique da Roma dizendo Sebastião é 10 Adriana Correia nossa rua aqui está péssima sem luz na rua vamos ver Jimmy Adriana Correia vamos lutar qual é a rua é a estrada do Fonte Limpa Adriano me manda no PV que eu vou dar uma olhadinha para você Henrique da Roma falou do evento de sábado falamos né falamos falamos sim falamos Luciana se souber administrar sobra dinheiro para investir nas áreas da saúde educação e outras áreas Henrique querendo dizer que o Vasco não ganha mais nada vai dormir eu vou lá ser um novo Eurico Miranda vai dormir Henrique vocês estão com saudade do Eurico Miranda eu não sei quem é aqui que o Paulão falou cadê o Bilileu ah é o espelta meu Deus espeltinho um abraço melhoras melhoras para você a Dodói a Luciana que botou Ari futuro vereador de Seropédica a Maria você é um ser humano incrível a mudança em Japeri começa em outubro de 2024 Magno Magno Gatão uma figura Henrique da Roma ainda botou doutor Antônio está na briga Itaguaí agora vai ter um prefeito de verdade Osana eita agora vai e aí nós vamos mais do restante desculpe a quem entrou no chat mas a gente não conseguiu alcançar esse espaço grande a mais de uma hora aqui só para ler os comentários muito muito obrigado muito obrigado para a audiência parabéns Ari por as pessoas comentarem favorável a você muito obrigado toda a população dos 13 municípios da Baixada e eu quero dizer Silvio Rios meu amigo você Jean Bebeto Ney e todos daqui que dão essa condição para que a gente possa trabalhar e fazer o programa aqui muito obrigado a vocês que enobreceram para a gente sabe Luciane Ari Everaldo enobreceram para a gente mas eu vou fazer um de futebol com você Everaldo você Sócrates e Bebeto combinado combinado é e vou fazer como também pretendo fazer um jurídico fazer sempre em algumas áreas e sempre em algumas áreas políticas também quero deixar um abraço ao meu amigo Júnior Martins a Nínive que fez aniversário durante a semana o Coleirinho que fez aniversário durante a semana teve alguém aniversariano hoje o Fernandinho da Steel e o Diego que trabalha comigo o nosso vendedor de veículo um abraço obrigado por você ser essa pessoa especial mandar um abraço para o Marcelo Paiva nosso churrasqueiro meu sócio Marcelo Paiva um abraço meu irmão um abraço Marcelo e sabe fazer uma carne é o cara mas também você não dispensa o mortandela quando você quer comer um mocotó um negócio o meu amigo mortadela eu levo lá Luiz Cabeção mas eu quero saber mas não é mortadela esquece mortadela esquece mortadela por favor já não pertence mais e eu quero dizer a todos vocês meu amigo Bebeto quando eu termino não vou é fui já acabou e eu quero saber Obrigado.